A gente está vendo aí o PSDB também está se bandeando para Paulinho. Quando a gente vê o PSDB, o vereador Claus, que está respondendo ali pelo PSDB, pelas articulações do PSDB municipais nessas eleições, ele já deu declaração que o PSDB quer apoiar a candidatura de Paulinho. Quando ele disse que o PSDB quer apoiar a candidatura de Paulinho, significa que o presidente Ezequiel também quer apoiar a candidatura de Paulinho? Taísa, eu tenho uma amizade pessoal com Ezequiel, né? A gente, desde a época de colégio, fui deputado estadual com ele. Ezequiel nunca disse que o PSDB ia apoiar, mas disse que tem uma simpatia muito grande pela minha candidatura e que os vereadores vão ter toda a liberdade de me apoiar, né? Ora, se vai dar liberdade aos vereadores, se ele vier também, seria excelente. Você já falou com ele sobre a possibilidade... Já, já conversamos. Porque hoje Ezequiel é um nome muito próximo da governadora Fátima Bezerra e a governadora Fátima Bezerra a gente sabe que tem, já tem a candidata dela, que é a deputada Natália Bonavides. Ezequiel iria nesse bolo do PSDB ou você acha que o PSDB pode continuar sendo dividido como foi nas eleições passadas? Ezequiel nunca afirmou que o PSDB iria, nunca afirmou que me apoiaria, né? Mas só essa liberdade que ele está dando aos vereadores, até porque os vereadores que foram, foram já dizendo a eles que tinham candidato a prefeito. Sim. Ele já sabe que os vereadores... Foram cinco vereadores que o PSDB vai filiar nos próximos dias. Três, não? Porque já tem Aldo e já tem... Isso, ficaria com cinco. Então, está levando três. Não sei se eles vão levar mais alguém. Mas assim, eu tenho... Você está sabendo de alguma coisa? Não, estou não. Eu tenho uma liberdade muito grande com o Ezequiel. A gente tem... Sempre conversou, eu como presidente da Câmara, ele como presidente da Assembleia. Na campanha, conversamos, desde a campanha passada que a gente vem. E eu gostaria muito de ter o apoio dele. Mas sei da relação que ele tem com a governadora Fátima. Sei que o seu partido tem espaço dentro do governo da governadora. E a gente tem que respeitar isso. Ninguém pode querer o pior para os amigos. Mas eu sei, eu tenho certeza que ele olha com bons olhos a nossa candidatura.